Senhor presidente, vereadores, vereadora, internauta, telespectadores, boa tarde. Quero começar aqui falando dos meus atendimentos do mês de novembro. Pode se colocar? Atendemos em nosso gabinete 62 munícipes, visitei 24 bairros, em caminho 20 ofícios, 21 indicações, 10 requerimentos e 10 moções. Nosso gabinete número 4 está à disposição de vocês, munícipe. Podem nos procurar, nos ligar no telefone 3955-2211, que com certeza você será bem atendido. Ok? Quero falar de uma reunião que tive essa semana. Quero agradecer a presença da Andréia, pode pôr a foto. A Andréia é a nossa diretora da IDP Bandeirantes, veio até o meu gabinete, conversamos bastante sobre relocação de posse de madeira, de posse em frente à casa do munícipe, sobre também a demora das respostas aos vereadores, e ela se prontificou a tomar providências, tá? Então, é importante que tenhamos pessoas de bom acesso à IDP, porque é um órgão que a gente utiliza muito, e são muito bem remunerados para isso, né? Hoje, a conta de luz é a que mais sobe, sobe mais que a gasolina. Então, nós tivemos uma conversa bem bacana, uma conversa demorada. Então, quero agradecer a Andréia que nos ouviu, e vai trazer as respostas de nossas reivindicações aos vereadores e também a todos os munícipes que estão com problemas na IDP Bandeirantes, ok? Estive também na Escola de Samba Luz da Manhã, estive conversando com o presidente, com o seu diretor, o Borjão, olha lá, está o galpão da Escola de Samba, muito bacana. Nós discutimos sobre vários assuntos, entre eles a emenda que eu destinei o ano retrasado, o ano passado, estou destinando esse ano também, e conversamos sobre a não realização do Carnaval este ano. Eles também acham superimportante, devido ao momento que estamos passando. Então, quero agradecer ao nosso presidente da Escola, o Maranhão, que tem feito um trabalho bacana lá no Luz da Manhã, lá no Jardim das Indústrias. Então, fica aqui o nosso reconhecimento e o nosso grande abraço ao trabalho, a toda a diretoria da Escola de Samba Luz da Manhã. Quero falar de uma visita que eu fiz no Educa Mais Parque Meia Lua. Estive lá no Educa Mais Parque Meia Lua, conhecendo o trabalho da equipe da Rejane, que é a coordenadora. Pode ir para a foto? É um espaço bem bacana que nós temos lá. Aí temos uma área de cinema, uma área de teatro, onde cabem 60 pessoas sentadas. da Rejane, que é uma coordenação imensa lá. Lá, para vocês terem uma ideia, pode ir para a próxima? Aí, nós temos pista e skate, um campinho de futebol que fica atrás, lá que é utilizado. Pode ir para a próxima? Ah, não. Pode voltar. Pode voltar para mim. O Educa Mais fica na rua Joaquim Machado Gomes Sobrinho, 151, lá no Parque Meia Lua. E lá nós temos oficina de bordado de adulto, oficina de violão, jazz infantil, vôlei, taekwondo, acima de seis anos, ginástica para adulto, futsal para criança. Então, aquele que quiser conhecer lá no Parque Meia Lua está à disposição. Convido também os vereadores para conhecer o belíssimo trabalho daquele local. Porque é um espaço da comunidade, é um espaço da prefeitura que é muito utilizado pela comunidade do Parque Meia Lua, Lagoa Azul. Então, fica aqui meu convite aos vereadores que também façam uma visita lá para conhecer esse belíssimo trabalho que é coordenado pela Regiane. O telefone lá é 395-365-37. Pode ir para o próximo, por favor. Aí nós solicitamos, mais vereadores também, já solicitou na Avenida das Letras, ali no Vila Branca, a repintura da faixa de PDS, das demarcações todinha. Está horrível ali e muito perigoso. Então, fica a nossa solicitação aqui para que a mobilidade urbana tome uma providência o mais rápido possível. Pode ir para o próximo? Aí é no Jardim de Assinto. Quero agradecer ao pessoal do Meio Ambiente que fez a limpeza na praça, está em Querida do Neves. Pode ir para o próximo? Ali era o antes, agora e depois. Ficou todo dia limpinha. Está toda bem arborizada, bem empodada, bem arrumadinha lá. Então, obrigado ao pessoal do Meio Ambiente que tem feito um trabalho bacana na nossa cidade. Pode ir para o próximo? Roninha, esse é um pedido nosso, que também ali na Pompilha Mercadante estava horrível ali. Nós fizemos uma solicitação, conversamos com o pessoal da mobilidade urbana. Estava muito perigoso aí, dificultando o pedestre. Realmente, quem é cadeirante, quem tem dificuldade para andar, nós não conseguimos passar ali. Então, ficou o nosso pedido. Aí está o antes, pode ir para o próximo? Fizeram uma canalita de concreto e outra grelha. Então, quero agradecer ao pessoal da mobilidade urbana por ter atendido a esse vereador e toda a população que utiliza aquele local. Pode ir para o próximo? Aí eu quero agradecer ao pessoal da equipe Tapa o Buraco, que nos ajudou lá na rua Antônio Alves, lá no Pagador Andrade, que estava um buraco imenso, com perigo, mas o pessoal foi lá, juntamente com o pessoal do SAI, porque eu tive que utilizar as duas equipes. Foram lá e fizeram o trabalho de Tapa o Buraco. Pode ir para o próximo? E ali mesmo, no Pagador Andrade, de frente à empresa Ambev, nós fizemos uma solicitação para que fosse feita a pintura da faixa IPS, toda a demarcação, porque ele estava muito perigoso. Então, quero agradecer ao pessoal da mobilidade urbana que fez e eles vão lá agora, semana que vem, para poder ver, para colocar tachões ou alguma coisa no sentido para dar mais segurança ainda naquela saída, porque a velocidade lá está muito grande, está muito perigoso. Ok? Também ali na Dom Pedro I, o justiceiro no Parque dos Príncipes, quero agradecer a equipe do Juarez, que trabalha com o desentupimento de poeiros, troca de tampa. Ali no Parque dos Príncipes, estava inundando. O que aconteceu ali? Ali estava entupido tudo. Eles foram lá, fizeram a limpeza, pode ir para a próxima? Aí, fizeram a limpeza, ficou bacana, desubstruído, só que a tubulação precisa de um jato dentro dela, que já foi solicitado ao SAI, porque só o SAI que tem, e vai nos atender, se Deus quiser, essa semana, para que desentupa o restante da canalização para chegar até o córrego. porque essa semana choveu e, infelizmente, encheu novamente. Então, fica aqui a nossa solicitação, o pessoal do SAI possa nos ajudar, possa nos orientar, para que fique bom para todos ali. pode ir para o próximo? Ali no São João, antes que nós solicitamos a faixa de pedestre, ele foi aberto para uma nova avenida, uma nova rua, a rua Café Filho. E ali de frente, aquele local, bem antes de abrir a rua, nós já tínhamos solicitado uma faixa de pedestre. E foi atendido. pode ir para o próximo? Ali temos a faixa de pedestre, ficou bacana, dos dois lados, para atender o município, que ali estava muito perigoso. Então, quero agradecer ao pessoal que nos atendeu nessa nova rua que foi aberta e para quem atravessa para essa nova loja King também. Pode ir para o próximo? Essa é a rua que eu falei, é a rua Café Filho que fica no Jardim Jacinto. Então, nós, quero mandar um grande abraço para o pessoal que ajudou a abrir essa rua, os moradores estão muito contentes. Agora, ali está faltando o que eu pedi, uma placa para proibido passar caminhão e ônibus, porque ali é uma área residencial, não tem como, é um bairro muito antigo que não tem estrutura para aguentar caminhão, nem ônibus. Então, ali também, uma outra reivindicação que do lado esquerdo não foi feita a calçada ainda, o morador tem que andar pela rua. Já cobrei a mobilidade urbana que ela tome providência o mais rápido possível junto com a nossa infraestrutura para que faça a calçada, porque ali é um local que hoje está sendo muito utilizado pelos moradores do Jardim Jacinto e toda aquela região. Ok? Pode ir para o próximo. Quero convidar para a audiência pública que iremos fazer na segunda-feira, convido a todos os professores que queiram participar dessa audiência pública, a nossa Comissão de Educação, Esporte e Cultura estará realizando em pró dos professores, tirando as dúvidas, o que pudermos fazer para os professores iremos fazer, tá bom? Um grande abraço, fica o meu convite, é segunda-feira agora, dia 13, às 18 horas, tá bom? Convido todos os vereadores e toda a população. Pode ir para o próximo? Está aí meus contatos, vereador Paulinho de Esporte, meu Facebook, meu e-mail, nosso telefone, 987-07-4914, tá? Nosso gabinete é o quadro e sempre está à disposição de vocês. Pode voltar para mim? Como eu sempre falo para você, não pode vir até mim, me ligue que eu iria até você. Um grande abraço a vocês e até semana que vem, se Deus quiser.